A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tiro o olho que eu sei que tem dó, né Nelson? Oi, Beto? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu dei para o Marco Polo, para o Gengis Khan, para o Napoleão, para o Papa Não se deve confiar nas mulheres Até lá, no meu coração e no papai Laura, só abra a porta para depois poder conversar Tem segurança aqui! Estou aqui na recepção, se puder retornar Queria olhar com a Laura do 507 Laura? Oi? Minha Laura, né? O que você quer de mim? Gás, grusos, né? Beto is, velho e tímido O show já começou aqui em cima Você falou que tinha experiência, que tinha várias horas de voo Tinha várias horas de voo como passageiro, mano Vou te matar, Nelson Porra! A adrenalina da morte! Estamos dentro! Você é muito cara de pau O senhor parece que está sob efeito de drogas Nós teremos demais Você vai ser o patinho É o sapato do bebê! Para pra essa porra! Calma a boca! Que porra é essa? Segura a sua laia! Foz da raia! Foz da raia! Sai da sua cara! Fula da baia! E agora! Nós vamos invadir sua praia! Ano novo, vida nova! Vamos botar para foder, né? Nós vamos invadir! Os Penetras 30 de novembro dos cinemas Tchau! Tchau!